Camila, terça-feira, 13 de dezembro. Camila ainda tenta vender seus convites para a festa na clínica e diz a Laerte e Ivete que ela olhará as crianças. Laerte deixa e Ivete fica meio sem ação e diz que perguntará se Raquel quer ir e dará a resposta depois. Márcia reclama que nunca tem nada para fazer e o jantar e a festa acabaram caindo no mesmo dia e é uma pena. Cisa também vende seus convites. Miguel diz que pagará alguns dos convites. A obra da festa está a todo vapor e Pedro vai brigar de novo e quase passa com o cavalo em cima do organizador. Alma continua com a organização da festa e diz que falou para Camila convidar a mãe. Helena chama Aline para falar de trabalho. Aline diz que está adorando tudo e Helena convida ela para o jantar e ela diz que irá à festa no Aras. Passa alguns dias. Danilo desce todo a caráter e Alma está meio atrasada e todos riem da fantasia de Danilo. Edu vai buscar Camila. Helena arruma o jantar e Zilda diz que hoje está meio atrapalhada. Helena diz que Camila está tão bonita. A festa está rolando. Severino vendendo pipocas. Pedro observa. Severino diz que Pedro come uma pipoca doce para não ficar tão amargo. Cisa ganha uma vivela de cabelo. Não tira ao alvo e reclama que brinde micho. Marta faz um correio do amor e Miguel diz que o cupido está a solta. Alma chega com Danilo. E não é que ele colocou mesmo chifres no carro? Os paparazzis fotografam Alma e Danilo e Pedro ri. Helena diz que cuida de Bruninho para a Zilda acabar o jantar. A festa continua. O decorador pergunta se Alma gostou da decoração. Miguel cumprimenta a Alma e ela agradece por todos que vieram. Danilo come com os olhos Simone. Paulo vai até Capitu que diz que não ligou mais pois achou que ele poderia estar chateado com ela. Os pais de Cíntia chegam. Pedro está pensativo e Iris pede que ele dança e quadrilha com ela. Ingrid pergunta o que aconteceu e Iris diz que Pedro não quis dançar com ela. Mas completa. Vou continuar tentando. Estela e Maria também procuram um par. Ana ganha um ursinho e Cíntia um torpedo do amor perguntando se ela quer dançar quadrilha. Cíntia e Romeu chegam e Cíntia fica pasma. Diz que Romeu é um deus. Na sequência ela vai até ele. Se apresenta e o convida para dançar. Iris aparece também pedindo que ele dance com ela. E Cíntia diz que ela viu primeiro. Ingrid diz que as meninas são atiradas. Começa o leilão e Alma agradece a todos que estão ali. Camila e Edu e as crianças chegam. Camila diz que a mãe agradeceu o convite mas que tinha um jantar. Alma diz que terá uma quadrilha. Ivete e Viriato chegam. Helena diz que se atrasou pois estava colocando o Bruninho para dormir. Eles vão tomar um vinho. Camila e Edu curtem a festa e Edu colocam um anel de plástico no dedo de Camila. Edu recebe um correio do amor e causa um climão já que não foi Camila que mandou. Danilo não se segura e dá lances no leilão e Alma tenta segurá-lo. Capítulo dá um anjo a Miguel e é apresentada a Alma. Capítulo diz que é vizinho de Camila. Danilo levanta e dá outro lance. Orlando chega e dá 20 mil. Capítulo fica sem ação e Miguel também. Orlando fala com Alma que apresenta Capítulo e Miguel como amigos. Fica aquele clima. Paulo e Miguel não ficam felizes ao vê-lo ali. Camila diz que eles têm que tirar Orlando dali e que se ela quiser ela fala com Alma. Alex chega na festa. Pedro briga com as crianças e Camila pergunta se ele pode levá-los para ver o seu cavalo. O rapaz que eles deu um corretivo tenta algo com ela e diz que gamou. Simone está tentando acalmar Capitu, que está pé da vida. Paulo aparece para saber se está tudo bem e diz que não tem medo de Orlando. Camila diz a Severino que mande um correio do amor para a moça que ele achou bonita. Iris aparece e pergunta se Camila está procurando Edu. Camila sai e Iris grita que Edu deve ter fugido dela, pois ali ele pode arrumar muitos pretendentes melhor que ela. Começa a quadrilha. Há uma pergunta se já arrumaram um par para a quadrilha. Cíntia apresenta Ingrid a Alma, que diz que adora Iris. Ofélia diz que esse homem foi aquele que fez um escândalo no prédio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Helena diz que Camila acredita em tudo que Alma diz. Chegam o restante dos dois convidados para o jantar. A quadrilha está rolando. Camila tá pedavida com um bilhete que Edu ganhou e Alma diz que isso é uma brincadeirinha inocente. Severino pede que Marta entregue um bilhete para socorro. Iris diz, nossa socorro, você nem chegou e já está partindo corações e socorro marca um encontro. A quadrilha está bem animada. Pascoal e Emma estão cansados e, portanto, dançar. Camila e o pai falam de Orlando e pensam em ir embora quando o Fred chega. Severino está nervoso com o encontro e Cíntia se oferece para ajudar, mas acaba se cortando. Cíntia vai ao banheiro e Pedro a segue. Danilo está atrás de Ritinha e pede um beijo. Ritinha dá e sai correndo. Tá rolando o show de Rio Negro e Solimões. Severino e socorro dançam juntos. Camila e Edu também estão curtindo. Alma diz que não acredita que Romeu está sem um par e o leva para dançar com ela. Iris pega uma blusa de sua mãe para Cíntia. Pedro entra no banheiro. Cíntia está fazendo um curativo. Pedro a agarra. Os dois se beijam e ele quer levá-la para sua casa. Os dois acabam se agarrando e entram no box e fecham a porta. Iris entra no banheiro, chamando por Cíntia, que responde. Iris diz que trouxe uma blusa para ela.